Faziada, cheguei aqui, ó Cliente Guanabara, apresente seu tique Compra 20 reais Dá direito aí a 1 hora Compra 50 reais Dá direito a 4 horas grátis Perdeu o cupom, tem que pagar 30 reais, beleza? É, tabela de preço 20 minutos grátis É, até 1 hora 7 reais Após 1 hora, fração 5 reais Pra eu não pagar esses 7 reais da hora, mano O que eu tô fazendo? Eu pego, compro alguma coisa no valor de 20 reais Alguma coisa que eu tô precisando em casa E em vez de eu pagar só os 7 reais Eu já tenho Esse produto que eu ia utilizar Em casa Eu utilizo esse produto Que eu ia usar, entendeu? E aí Já fica como Já fica como Um produto Que eu fosse usar Eu já acabo Utilizando esse produto E evito de Gastar o Só os 7 reais Pro estacionamento, entendeu? É um bizu, mano Que pode ajudar Obrigado 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 Obrigado.